Muitas doses das vacinas entregues ao Amazonas ainda estão armazenadas na sede da Secretaria Estadual de Saúde, a SUSAN. Os lotes seguem no frigorífico do órgão porque muitos amazonenses deixaram de tomar a vacina. Pelo balanço apresentado pela SUSAN, o Amazonas atingiu apenas 68% do público-alvo de vacinação contra paralisia infantil. Em todo o estado, apenas nove municípios alcançaram a meta. Já contra o sarampo, o Amazonas imunizou 83% do público, números abaixo da média nacional. O sarampo já está no nosso estado. A polio ainda não está, mas está batendo na porta porque existe em outros países. Então nós precisamos estar imunizados. Toda a nossa população precisa estar. Por causa da baixa cobertura de vacinação, os municípios que não alcançaram a meta devem continuar imunizando. Tanto que amanhã, 1º de setembro, acontece o segundo dia D da campanha nacional de vacinação. A preocupação é tanta em deixar a população imune que essa é a primeira vez que o dia D é repetido em um mesmo período. E nós precisamos sim resgatar o que era feito nas nossas campanhas anteriores, onde nós conseguíamos alcançar em apenas um dia ou dois dias. E hoje já vai fazer quase um mês que nós estamos em campanha e ninguém conseguiu aumentar pelo menos 95%. Neste sábado, em todo o estado, postos de vacinação serão abertos a partir das 7 horas da manhã e o atendimento ao público vai até às 5 horas da tarde.